O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, e o advogado-geral da União, André Mendonça, indicado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, para a vaga no Supremo Tribunal Federal, confirmaram a participação na próxima sexta-feira na audiência pública que será realizada aqui em Cuiabá para tratar da situação do contrato de concessão da BR-163, atualmente sob a administração da Rota do Oeste. O evento será realizado na Ordem dos Advogados do Brasil, seccional aqui de Mato Grosso. Saindo agora de uma audiência com o ministro Tarcísio, aqui no Ministério da Infraestrutura, com o general Santos Filho, a equipe da NTT, alinhando os detalhes para a audiência pública da próxima sexta-feira, 14h, na OAB Mato Grosso, para tratar da concessão da BR-163, da mudança do controle alicionário, das providências que temos que tomar para solucionar definitivamente esse problema que afeta a todos os mato-grossenses. Falamos também sobre a obra da BR-174, um encaminhamento importante, e no sábado de manhã, onde o ministro estará presente junto com o governador Mauro Mendes, com toda a bancada, dando a ordem de serviço do Rodoanel de Cuiabá. Obras importantes, estruturantes para o nosso estado, tenho certeza que teremos bons andamentos. Por enquanto é isso, mais informações, acesse leiagora.com.br.